E aí, caminhantes, tudo beleza? No dicionário, a palavra poesia aparece primeiro como a arte de compor versos. Assim sabemos que nem todo texto composto em versos é poesia. Vejam, por exemplo, uma receita de um bolo ou uma prescrição médica. Possuem formato de verso e não são poesia. Porém, temos outras confusões, como poema, letra de música e uma quantidade de expressões na arte que são chamadas de poesia. Isso fez com que muitas pessoas ficassem com dúvida a respeito do que é realmente poesia. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem, o seu ponto de estudo sobre a linguagem, literatura e a arte. Eu convido você a conhecer a nossa página do Instagram e o nosso site, caminhosdalinguagem.com, com muitos textos para você se aprofundar neste universo. Aristóteles dividia a atividade humana em três eixos. A teoria, que é a busca pelo conhecimento, a praxis, que seria a ação, e a poiesis, que é a força de criação. Isso nos dá o tom da origem da palavra poesia, que vem do grego poiesis, que se refere à ideia de criar, através do sentimento e da imaginação. A poesia seria, então, a produção artística que expressa a sensibilidade através das palavras. Um modo de fazer literatura, organizado em padrões, métricas e ritmos. Seria a manifestação da beleza expressa em palavras. Na estética clássica, a poesia era entendida como um produto do espírito nobre. Existia o estilo elevado, que era destinado aos feitos dos heróis e às grandes conquistas, conhecido pelo nome de sublimes. E o estilo popular, usado para narrar os eventos do cotidiano, conhecido pelo nome de humilhes. Porém, com o tempo, essas divisões foram sendo contestadas. E a noção do que é poesia ganhou uma nova ótica. Além da ideia de gênero literário, a poesia começou a ser vista também como linguagem. A partir daí, começou a surgir as divisões entre a linguagem da prosa e a da poesia. A linguagem poética era aquela expressa na forma de invenção, paixão e intimidade da alma. Já a linguagem prosaica é aquela que se concentra na comunicação, expressando com clareza as ideias e a visão de mundo. Mas, para além dessa divisão, a linguagem poética começou a ser vista como aquela que trazia o conteúdo lírico. E isso poderia acontecer tanto na prosa quanto no verso. Assim, textos em prosa, que traziam um certo ritmo, o uso de muitas figuras de linguagem e muitos elementos sentimentais, eram vistos como prosas poéticas. Um bom exemplo é a obra Iracema, de José de Alencar, considerada por estudiosos como uma prosa poética. Mais à frente, os mordenistas ampliaram essa visão, quebrando a divisão entre alta e baixa cultura. Nesse contexto, a cultura popular e a simplicidade ganharam destaque. E a ruptura com o tradicional trouxe novas formas de fazer poesia, com versos brancos, isto é, sem rima, e que valorizavam o cotidiano. Podemos destacar aqui a poesia de Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas de todos os tempos. Todavia, para muitos ainda ficava a dúvida sobre as diferenças entre poema, poesia e outros elementos. Podemos dizer que poema é a estrutura, um texto literário escrito em versos. Já a poesia é o seu conteúdo. O poema seria, então, a forma e a poesia o que fornece a emoção, os muitos sentidos, as imagens, o simbolismo e muito mais. O poema é, portanto, um produto da poesia. Ou seja, ele nasce da poesia. Assim, a poesia pode ser vista também como lírico, presente tanto em um poema, como em um texto em prosa. Aliás, a origem da palavra lírico dá uma boa pista de outra confusão que fazem a respeito da poesia. Na Grécia Antiga, as obras eram compostas para serem lidas e eram acompanhadas de um instrumento chamado lyra. Daí surgiu o termo lírica ou lírico. Isso fez com que a poesia se aproximasse do universo musical, com o uso de elementos sonoros e melódicos. Essa relação fez com que muita gente confundisse poesia com letra de música. Na letra de música, há itens que funcionam bem, como o refrão, o qual não teria sentido no papel, o território da poesia. Porém, há casos em que esses dois mundos se encontram, quando um poema é musicado, como Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Nesses casos, a composição musical se adaptou aos versos, que foram compostos como poesia. Podemos ver bem essa diferença quando introduzem uma poesia dentro de uma letra de música, como o soneto da fidelidade, introduzido na canção Eu Sei Que Vou Te Amar, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Mas isso não impede que uma letra de música seja poética, do mesmo jeito que uma prosa é poética. Assim, temos letras poéticas, como a música Língua, de Caetano Veloso, e Açaí, de Djavan. O poeta e professor Pedro Lira escreveu um livro mostrando bem as diferenças entre poesia e letra de música. Nós vamos deixar o nome aqui na descrição. Muitos se perguntam sobre a finalidade da poesia. No mundo de hoje, repleto de informações confusas, de superficialidade, em que muito se fala sobre o nada, como disse Alfredo Bossi, a poesia tem um papel fundamental de nos levar para a reflexão. Essa arte tem o poder de nos ensinar muitas coisas. A poesia consegue sintetizar as coisas mais complicadas, revelar aquilo que está invisível, ampliar nossa visão e nos fazer ver o encantamento presente no mundo. Mais do que isso, como diria o poeta Mário Faustino, a poesia nos relembra sobre a importância da vida. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva para mais vídeos como esse. E nunca se esqueça, você é capaz de fazer aquilo que você quiser. Acredite no seu potencial. Até a próxima! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri